Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do QIS. O QIS, na verdade, era para ser corrigido ontem, mas devido a alguns probleminhas técnicos aqui da família MPP, infelizmente não colocamos a solução ontem. Mas não vamos te abandonar. Essa é a mensagem. É até o fim. Vamos juntos nessa corrente que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Então, olha aí na telinha, pessoal. QIS, raciocínio sequencial, TJ Santa Catarina. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Para cima da FCC. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão, sem mais delongas. Vamos à correção do QIS. Está aqui a minha rede social. Troca o like e siga de volta. Vai lá para a gente trocar uma ideia. E está aqui a questão, pessoal. Vamos lá. Questãozinha de raciocínio sequencial. Simbora. Na sequência, a diferença entre o sexto e o quarto termo é, nessa ordem, igual... Então, pessoal, raciocínio sequencial não tem uma fórmula. Existem técnicas. Por quê? O pilar do raciocínio sequencial é você descobrir a lei de formação. Qual é o padrão, em outras palavras, qual é o padrão que aquela sequência segue? Qual é o padrão que aquela sequência obedece? Então, vamos lá. Olhando aqui de um termo para o outro, eu sempre falo isso para os meus alunos. A primeira tentativa é o aluno verificar se tem alguma operação matemática que esteja acontecendo de um termo para o outro. E aqui fica bem claro para a gente o que está acontecendo. Deixa eu colocar aqui a sequência para a gente analisar. Para a gente ter mais espaço aqui. Eu tenho toque. Você já me conhece. Você já sabe que eu sou um cara que eu tenho toque. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. 4, 11, 32 e 95. Aí, vamos lá. Qual é o questionamento? O que esse cara fez para passar do 4 para o 11? Em outras palavras, qual operação matemática esse cara fez para passar de um número para o outro? Pô, Marcão, qual é a jogada? Ele está triplicando o número e diminuindo uma unidade. Vamos lá. Pega a visão. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. 12 menos 1 vai dar 11. Então, essa é a lei de formação. Ele está triplicando e subtraindo uma unidade. Essas são as operações que estão acontecendo na sequência. Vamos lá. Para validar, tem que servir para todos. Do 11 para o 32. Vai acontecer a mesma coisa. 11. 11 vezes 3 vai dar quanto? 33. 33 menos 1, 32. Tudo lindo. 32 por 95. Para tirar 1. Vai acontecer a mesma coisa. 32 vezes 3. 32 vezes 3 vai dar 96. 36 menos 1, 95. Tudo lindo. Agora, já tem como eu encontrar o próximo termo da sequência. Porque eu preciso do sexto termo. Eu já tenho o quarto, mas eu preciso do sexto. Então, eu tenho que continuar com a minha lógica. Com a minha padronização. Então, o que vai acontecer ali? Eu vou triplicar. 95 vezes 3. 95 vezes 3. Tem que meter a mão. Vai dar 15. Vão 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Vai dar 285. Menos 1. Vai dar 284. Então, esse seria o quinto termo. Só que eu preciso do sexto. Então, eu vou continuar aqui com a minha lógica. Eu vou triplicar. E vou subtrair uma unidade. Legal? Então, vamos lá. 284. Engole o choro. Vezes 3. Vai dar quanto? 284 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vão 1. 3 vezes 8, 24. Com 1, 25. Vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Vai dar 852. Menos 1. Vai dar 851. Tudo lindo. É o que eu precisava para matar a questão. Legal? Vou apagar aqui essas continhas que você já visualizou. Agora, vamos dar o fatality. O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo a diferença entre o sexto e o quarto termo. O sexto vale quanto? 851. E o quarto vale quanto? 95. Fazendo aqui a continha, zero trauma. Pedir emprestado vai dar 11. 11 menos 5 vai dar 6. Aqui ficou o 4. Não dá pedir emprestado. 14. 14 menos 9 vai dar 5. E aqui ficou o 7. Então, a diferença entre o sexto e o quarto termo dessa sequência é igual a 756. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação e quebramos aí a questão do quis. Beleza? Como eu falei, tivemos alguns contratempos aqui. Infelizmente, o quis não deu para sair ontem, mas está aqui e vamos juntos nessa corrente. Se você está se preparando para o TJ Santa Catarina, clica aqui. Temos o link do curso. Preparamos esse curso com muito carinho para vocês. Com foco na FCC. E esse curso está com 4 bônus, se eu não me engano. Se você está interessado, clica aqui, que com certeza esse curso vai te levar para um outro nível. E claro, se você gostou dessa aula, se essa correção foi importante para você, deixe o seu gostei. E, cara, enche isso aí de comentários, porque o robozinho do YouTube, ele é proporcional ao número de likes e ao número de comentários. Quanto mais likes e mais comentários, mais o vídeo vai se propagando e assim a gente vai ajudando o maior número de pessoas possíveis desse Brasil lindo que o MPP chega aí na sua casa. Cara, isso realmente não tem preço. A gente poder ajudar as pessoas que, de repente, não têm acesso a cursos. Enfim, o cara só tem essa aula aí para ele se preparar. E a gente tem certeza que vai dar tudo certo. É só você estudar com carinho, focar, porque realmente fazemos uma aula de qualidade. Beleza? Hoje à noite você é nosso convidado. Temos dois aumões. Olha aí na nossa programação. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.